O melhor da música gaúcha, você só ouve aqui, na Web Rádio Tio Prenda. Este rio grande e gigante é mais uma estrela brilhante. Este rio grande e gigante é mais uma estrela brilhante. Este rio grande e gigante é mais uma estrela brilhante. A minha mão tocando a tua mão, ao estar a dançar no tropeão, verás que é impossível me esquecer. Com tantos chamamés e paneirões, vai chegar enfim a conclusão. E ninguém vai te amar assim como eu, e todo aquele amor que é só meu, já criou raiz em seu coração. Eu vou estar no toque levantar do chão batido, momento a rodar o teu vestido, serei o ar tocando os teus cabelos. Irás sentir a minha mão tocando a tua mão, ao estar a dançar no tropeão, verás que é impossível me esquecer. Eu vou estar no toque levantar do chão batido, momento a rodar o teu vestido, serei o ar tocando os teus cabelos. Irás sentir a minha mão tocando o tropeão, verás que é impossível me esquecer. Eu vou estar no toque levantar do chão batido, momento a rodar o teu vestido, serei o ar tocando os teus cabelos. Irás sentir a minha mão tocando a tua mão, ao estar a dançar no tropeão, verás que é impossível me esquecer. Irás sentir a minha mão, ao estar a dançar no tropeão, verás que é impossível me esquecer.